Ah, tá gravando. Bem-vindos a mais um Descomplicando Make. Gente, hoje o assunto foi muito, muito pedido nas caixinhas. A gente vai falar de pele. Vou contar pra vocês os três produtos essenciais que você tem que ter em casa e como que você vai escolher esses produtos, né? Porque não adianta eu te falar, compra XYZ e não te falar mais nada, né? Fica meio confuso ali, você vai acabar comprando produto que não vai dar muito certo com a tua pele. Então hoje eu vou orientar vocês, tá bom? Isso. E semana que vem a gente vai ter uma convidada especial que vai falar com vocês também sobre pele e ela entende muito, tá? Então assim, agora a gente vai começar uma série sobre pele bem bacana pra você aí de casa aprender a cuidar dessa pele, aprender a preparar essa pele pra uma mista, tá bom? Então vambora, roda a vinheta! Então vamos lá. Antes de eu te falar, compra isso, compra aquilo, compra aquilo ou outro, porque tudo vai dinheiro, né gente? Então vamos entender qual que é o tipo de pele? Porque a gente sabendo o nosso tipo de pele, fica muito mais fácil. Se você reparar, os produtos de beleza hoje em dia, eles têm o tipo de pele, até shampoo, gente, tem tipo de cabelo. Então, né? Vamos entender um pouquinho. A gente tem pele mista, pele oleosa, pele seca e pele normal. São os quatro tipos de pele. A pele seca, como o nome dela mesmo já diz, ela é uma pele muito seca, você vai sentir, né, repuxando, vai sentir aquela necessidade de estar hidratando a sua pele. Nesse tipo de pele, gente, então você tem que comprar um hidratante mais potente, um hidratante em creme mesmo, que ele vai dar uma hidratação mais profunda na pele. A pele normal é aquela pele maravilhosa ali no meio termo. Ela não é nem oleosa e nem seca. Ela fica ali de boa. E aí você tem, nesse tipo de pele, você tem que ter cuidado com o que você compra, pra você não desequilibrar essa pele, tá? Então, olhe produtos pra pele normal. Agora vamos falar das peles mais comuns aqui nesse nosso Brasilzão, né? Peles mistas e peles oleosas. A pele mista, ela é aquela pele que ela é oleosa na região T, que é essa região aqui, testa, nariz e queixo, né? T. E aqui ela pode ser mais seca, pode ser normal, mas ela é bem oleosa nessa região. Geralmente, ela tem um pouco mais de poros abertos, tá? Que chegam a ser perceptíveis. Alguns casos sim, outros não. E também tem mais tendência à acne. A pele oleosa, ela é oleosa inteira, né? Ela produz muito óleo. E também tem tendência à acne. Também tem os poros mais marcados. Nesses tipos de pele, eu sempre indico um hidratante em gel, porque ele é um hidratante mais sequinho. E também que você procure produtos do tipo de pele. Então, sempre busque produtos pra pele mista e pele oleosa, tá? Sempre do seu tipo de pele. Agora vamos lá. Quais são os três produtos essenciais, assim, pra eu começar a cuidar da pele, né? Que é o que vocês sempre perguntam. O que é que eu compro? O que é que eu preciso? Como que faz? Como que aplica? Qual que eu escolho? Qual que é bom? Qual que é ruim? Então, vamos lá. Você precisa de um hidratante, como eu já falei aqui inúmeras vezes, né? Sobre, enquanto estava explicando sobre as peles. Um hidratante pro seu tipo de pele. Não precisa ser um hidratante caríssimo, tá? Você vai comprar um hidratante pro seu tipo de pele que cabe no seu bolso. Vai testar na sua pele. Se você achar que não foi muito bom, quando aquele acabar, você troca e compra outro. Um sabonete pro seu tipo de pele, gente. Lavar como sabonete de corpo? Não, não. Proibido. Para com isso. Chega, não. Isso aí é inaceitável. Não pode, tá? Vai e compra um sabonete de rosto pro seu tipo de pele, tá? Muito importante. Então, um sabonete do seu tipo de pele. Sabonete de rosto, né? Do seu tipo de pele. E um hidratante. Ih, gente. Um protetor solar, minha amiga. O sol tá aí. Olha essa lua aqui. Né? Super quente. Você sai nesse sol torrando, sem nenhuma proteção. Então, assim, pra mim, os três itens, assim, mais básicos que a gente tem que ter pra cuidar da nossa pele é o sabonete, o hidratante e o protetor solar. Gente, o protetor solar, ele é o nosso melhor amigo. Os raios UV detonam a nossa pele. Pode dar câncer. Pode... Nossa! Manchas que a gente também não quer, né? Detesta, né? Então, vamos evitar. Vamos cuidar da pele. Então, assim, são os três principais, assim, que é indispensável você ter, que você coloca na sua rotina muito fácil. Você pode deixar o seu sabonete na pia. Pode deixar no chuveiro, pra hora que você for tomar banho, né? Você já lavar. O hidratante. Você pode pegar o hábito de passá-lo à noite e de manhã também, depois que lavou o rosto. E depois o protetor solar, sempre, sempre, sempre. Não esqueçam do protetor solar, por favor. Tá bom? Então, assim, pra gente iniciar é isso. Então, se você não faz nada disso aí na sua casa, já corre, já pesquisa aí, vê o que que tá dentro do seu orçamento. Já adquire pra você um protetor, um hidratante e um sabonete de rosto, tá? Agora sim, nas próximas partes de pele, como eu vou trazer pra vocês, uma pessoa que entende muito. Que ela vai explicar e tirar várias dúvidas também de vocês aqui. Eu não vou revelar muito, tá? Segredinhos. Então, vocês assistam pra vocês descobrirem. Mas eu vou trazer essa pessoa também pra explicar um pouco mais de pele pra vocês. explicar também de outros cuidados que a gente tem que ter com a nossa pele, tá bom? Então, eu vejo vocês no próximo Descomplicando Make. E eu quero saber aí quem que comprou aí as suas coisinhas. Quem que aí tá cuidando. Tem o seu sabonete, tem o seu hidratante, tem o seu protetor solar. Não esquecem, muito importante. Beijo! Tchau! 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 Tchau!